Háááááááááääb!!! OUG é Rápido tratou 103К por último E hoje num dia seu caio e morro de 4 escoende Lugos e Chubu estar do caído Ele chegou a Rápido 103 K E com o meu telefone começou faw Nossa Chubu acimado em rolão Uma adorada soubir no trem Agora vem o do Cash Nostalgia